oi fake, a zona do meu libido, saudades do que a gente ainda não viveu o gigante acordou, é o pedrinho do recife, não viaja damn all these beautiful girls, they only wanna do, they only wanna do, they only wanna do no brega leva ela eu vou e vai descendo vai, vai descendo vai, vai descendo vai, vai descer mamai não deixa sair papai prende muito mas se apaixonou por um cara maluco que gosta de aventura mó doideira mó doideira se ele se ele fica na tua cola não tem como ligar pra marcar uma vibe pra gente se namorar de saudade do que a gente ainda não viveu não viveu quero te ver demais tá com saudade do pai e não vim voa atrás to sofrendo demais vou aí te buscar que hoje é nóis nova geranauta geranauta oi 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 o Se ele, se ele fica na tua cola, não tem como ligar Pra marcar uma vibe pra gente se namorar De saudade do que a gente ainda não viveu, não viveu Quero te ver demais, tá com saudade do pai E não vim voar atrás, tô sofrendo demais Vou aí te buscar que hoje a noite é uma geranauta, geranauta Over them all these beautiful girls No brega leva ela eu vou e vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descer Over them all these beautiful girls No brega leva ela eu vou e vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descer Over them all these beautiful girls They only wanna do it, they only wanna do it, der Tchau, tchau